Meu nome é Júnior e sou aluno da Escola Ulisses Guimarães. E hoje estou aqui para apresentar para vocês a reforma do que aconteceu, as melhoras, e explicar um pouco a nossa situação durante o nosso ano. Aqui na Escola Ulisses Guimarães temos oportunidades de ter vários métodos de ensino, de aprendizagem, e de certa forma todos os alunos acabam aproveitando as grandes oportunidades que temos. Vamos agora para a sala de aula. E essa aqui é uma das salas da Escola Ulisses Guimarães que eu queria apresentar para vocês. Aqui nós podemos ver quadros novos, temos sistemas de câmeras agora, novos monitoramentos, carteiras novas, carteiras de boa qualidade, a verba que veio do Pacto pela Educação. Como vocês podem ver pela própria estrutura agora que a nossa escola está, é um grande investimento que o Estado está fazendo pela nossa educação.